Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, a Visa, que é uma das maiores empresas do ramo financeiro do mundo, pelo menos da parte de pagamentos, ela não só não deixou-se intimidar com a baixa dos criptoativos, como também continua desenvolvendo soluções aí pra essa área, realmente impressionante. Então, olha só isso daqui, Visa cria nova solução que permite pagar taxas do Ethereum com o cartão de crédito. Aliás, com o cartão, né? E isso daí pode ser gerado tanto no débito quanto no crédito. E de verdade, né? O elefante branco aí, o elefante na sala, ou um dos grandes problemas em torno da rede Ethereum até esse momento, de fato são as taxas, né? Porque você vai fazer uma transferência e você paga uma taxa proporcionalmente alta. Isso ainda não foi solucionado. Tanto é que se tivesse sido solucionado já há alguns anos atrás, pode ser que o Ethereum estivesse até bem mais próximo de passar o Bitcoin e quem sabe pau a pau ou até passar do Bitcoin. Não se sabe, tá? Então, com isso, é um grande problema que o pessoal que trabalha com Ethereum tem, né? E hoje quase todo mundo trabalha, primeiramente com Bitcoin e em segundo lugar com Ethereum. E o que acontece? Então, muita gente, às vezes, já tem criptomoeda e não quer fazer com que a sua criptomoeda, de fato, ela se transforme em reais. Isso é um fato, tá? Eu, particularmente, não tenho nem como fazer isso. Eu estruturei todo o modelo de negócio para que o meu rendimento hoje, ele seja oriundo no mercado das criptomoedas e eu utilizo o mercado para sobreviver, para pagar minhas contas e tudo. Eu faço dinheiro nesse mercado, né? Então, eu, particularmente, tenho esse caminho. Só que muita gente tem o caminho oposto. Ele sai do mercado financeiro tradicional, se sustenta com ele, inclusive, mas ele vai aí, gradativamente, acumulando e investindo no mercado cripto. Então, para essas pessoas, principalmente, as soluções que a empresa, que a Visa está oferecendo, são soluções muito boas. Por quê? Quando você paga taxa na própria moeda Ethereum, tecnicamente, é um pouco de Ethereum aí que vai embora. Agora, no momento em que a taxa é paga em reais, é como se você estivesse dando um impulso para não vender nenhuma fração que seja das suas criptomoedas. Deixa eu compartilhar aqui com você. Então, olha a ideia, tá? A equipe de pesquisa da Visa chegou à solução experimental utilizando o padrão ERC-4337, que possibilita a abstração de contas no Ethereum, junto com o contrato Paymaster. Esse é um tipo de contrato que está no centro do processo e funciona como uma conta de contrato inteligente que pode patrocinar taxas de gás em nome de um usuário. O papel do Paymaster, nesse contexto, é tirar do usuário final a obrigação de lidar com as burocracias ligadas ao pagamento das taxas para transacionar na rede do Ethereum, para, por exemplo, interagir com um projeto de finança descentralizada. Então, assim, vamos ser sinceros, tá? Existe muita gente que tem essa necessidade? Existe um número... é uma grande parte do mercado que vai se fazer valer de uma solução que nem essa? Sinceramente, não, tá? É uma quantidade ínfima de pessoas que vai querer trabalhar através desse modelo. Não é muita gente mesmo. Só que, ao mesmo tempo, isso mostra que o mercado tradicional está tentando gerar soluções para o mercado das criptomoedas e que as grandes empresas, empresas de peso, como, por exemplo, a Visa, estão vendo aí que, de fato, o futuro são as criptomoedas. Então, eu acredito, sinceramente, que não vai chegar um momento assim que, a criptomoeda vai substituir 100% dólar, real, euro, vai ser só Bitcoin, vai ser só Ethereum, só Avalanche. Não, eu acredito que nós teremos um futuro em que teremos várias opções de moedas e também moedas mundiais, como, por exemplo, o pessoal está falando aí da moeda do BRICS, enfim, mas antes tem que fortalecer a quantidade de países que fazem parte do BRICS. Então, você pega o exemplo do rádio hoje em dia, né? Você tem um aparelho de rádio em casa? Não, você não tem um aparelho de rádio, mas ainda tem muita gente que ouve rádio, né? Muitas vezes o cara está lá no trabalho dele e tem um radinho tocando, né? Um porteiro, um zelador, enfim, ou alguém... Normalmente o pessoal que não necessita... Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a questão é... Muita gente, às vezes, está ouvindo um rádio ali enquanto está fazendo alguma coisa. A gente vê, a internet matou a televisão? Não, a internet se integrou à televisão. Então, tem lugares que só tem sinal de televisão, o pessoal está lá no boteco, enfim, a televisão está ligada. Agora, nenhum nem outro deixou de existir. Cada um encontrou o seu espaço e funciona de uma determinada maneira. Então, hoje, o pessoal tem rádio no carro, tem internet em casa e, às vezes, tem televisão, enfim. Então, de mesmo modo, as criptomoedas, eu acredito que elas vão trafegar tanto quanto as CBDCs, as moedas fiduciárias digitais, as moedas de banco central. E a gente vai ter uma sociedade cada vez mais complexa financeiramente. Pode ser que, em determinado momento, a gente chegue a um ponto de inflexão, a coisa venha a colapsar, é claro, daí novas soluções terão que ser geradas. Mas eu acredito que as criptos são o futuro, sim. E uma prova disso é a participação dessas grandes empresas Visa, Mastercard, PayPal, dentre várias outras aí que estão entrando nesse mercado. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.